A cratera gigante no Jardim Prudência parece mais um cenário de guerra. A tubulação construída para levar a água do córrego da grama se rompeu e abriu um buraco de 26 metros de profundidade. Além da terra e da vegetação engolidas, também dá para ver muito lixo por ali. Um sinal do que pode ter contribuído para o tamanho do estrago após um fim de semana de chuva intensa. Por causa das condições, duas casas da rua José Portela Cunha, que fica no sentido da queda da cratera, foram interditadas. Nesse caso aqui, a gente teve que fazer as intervenções de algumas casas aqui abaixo. A gente está trabalhando mais com a segurança dessas populações que estão do lado de baixo desse rio. Essa erosão foi provocada aqui porque é uma tubulação muito antiga, falta manutenção por parte da ferrovia. A ferrovia está desativada, mas a concessionária aqui é a Rumo. Nós já fizemos contato também. A Rumo tem projetos de reativar a ferrovia. E a gente vai ter que fazer reuniões juntos com a Rumo para ver que procedência a gente vai tomar junto à Secretaria de Obras e como poderemos proceder. O Marcelo mora numa das casas interditadas. Ele relembrou o momento em que tudo veio abaixo. Começou aquela chuva, até que foi uma chuva muito forte, uma chuva de acima de 80 milímetros. E eu estava na minha casa. A primeira coisa foi um primeiro impacto, bem suave, não foi muito forte. O segundo aumentou um pouco mais. Agora o terceiro impacto foi na onde cedeu tudo. Aí foi tão forte que a minha casa parece que tinha um catado e ela enxacoalhado. Ele conta que a erosão começou com um simples buraco ainda em novembro e se agravou no início do mês de dezembro. Diz ainda que a prefeitura foi acionada, mas nada foi feito para evitar o problema. Ele também espera um retorno da empresa Rumo, responsável pela ferrovia que passava pelo local e está desativada já há cerca de 20 anos. A cratera gigante no Jardim Prudência assusta, mas não é a única ocorrência registrada nos últimos dias por causa das chuvas. Perto dali, a Defesa Civil também monitora uma cratera na rua Valdemar Guimarães Ferreira, também sobre o córrego da grama. Outras erosões ainda foram registradas na Avenida Cruzeiro do Sul e na rua Joaquim Marques Figueiredo, no Distrito Industrial. São chuvas aí que estão no período de retorno, porque viemos de uma grande seca. Então, são chuvas de grande volume. Então, a gente está trabalhando para sinalizar e, quando possível, tampar esses buracos que estão sendo abertos. Segundo o Centro de Meteorologia da Unesp de Bauru, o IPMET, este é o dezembro mais chuvoso dos últimos 20 anos na cidade. O acumulado já chega a quase 453 milímetros. Por favor, não jogue lixo na rua, porque Bauru tem uma coleta seletiva eficiente. Tem coleta de lixo normal três vezes por semana. E o acumulado de lixo, como vocês podem ver aqui, até no próprio aterro, e o acumulado que estava no percorrer desse rio, contribuiu demais para o entupimento dessa tubulação e é uma tubulação de grande vazão. Só que uma vez entupida, a pressão ficou muito forte e acabou estourando tudo aqui, né?